Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Ninja Gameplay Estamos aqui com a carga matérias, com 28 toneladas, destino Castelo dos Sonhos Com esse avô, um jacaré, trono estilo Ela vem do mapa RBR, estamos com essa granel arqueada também Não lembro o nome do canal da pessoa Mas vai estar na descrição do vídeo Belezinha? Eu vou estar saindo daqui agora Do... Ei, tá deu branca lá pessoal Vai tudo bem Lá na frente a gente vai ver uma praca Ele vai estar dando essa olhada, desligada Vamos ligar o bichão E uma aceleradinha dela Tá potente Vamos ligar as farolas E vamos lá Falta o pei limão, uma né Aí, toda hackeada Já tá, eu não vou ficar falando muito aqui para não deixar o negócio meio chato Beleza? Bom, vamos lá E aí Tchau. Tchau. Vocês nos ajudando aqui, a gente vai estar lhe ajudando também. Vamos fazer o sorteio com o gift card ou cartão da Steam. Não sei o valor estimado ainda, mas vocês vão ficar sabendo futuramente. E vamos nessa. Tchau. Vamos ver o motor está bom. Apertei agora que segurou tudo. Vamos lá. Apertei agora. É, o que ele passa foi estirando meu tranque aí. Vamos. Vamos ficar me segurando aqui até lá. Vamos entrar lá na frente. Vamos ver. Será que dá? Dá não. Boa, dá. Ô, merda. Passamos 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 Um para o lado e outro para o outro Rodoviária Passamos Passamos Olha o que ela está trabalhando aí Figura Trifidão Um Vamos lá Descer na manhã aqui, senão qualquer coisa pior O avião me ultrapassando Esse mapa no Brasil é muito leve, muito bom e é grande ele Se você baixar e colocar no jogo de vocês, vocês vão gostar muito É mentira não Faço o teste pra vocês Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não vai dar não, tem um carrinho ali Vamos ver agora Ih, achei na curva mesmo Será que é essa bagaça? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.